Aconteceu em Jaqueira, na Mata Sul, dois grandes eventos que valorizam os esportes radicais. A Corrida de Jeep e a Trilha Ecológica, que movimentaram a região com muita adrenalina e aventura. Pra mim é uma gratidão e é uma emoção, né? Vocês que estão aqui visitando, vê a adrenalina que é. A gente tá aqui hoje no Hipódromo, recebendo todos esses jipeiros, tanto de Pernambuco como fora também, que tem de Paulo Afonso, tem de Alagoas, e a gente vê esse acolhimento que Jaqueira tem. Um evento desse é bom, porque atrai muita gente, não só daqui de Jaqueira, quanto regional. A volta dessa trilha pra gente aqui é muito gratificante. É um evento muito bom, muito bom, muito bom mesmo. A família toda, e meu sobrinho neto corre, né? Então veio como torcida também. Também. Oferecimento Prefeitura de Jaqueira, compromisso, respeito e desenvolvimento.